E depois daquela polêmica envolvendo a implantação da área azul digital em Rio Preto, que até resultou numa comissão de vereadores para investigar a EMURB, o projeto de digitalização da área azul da cidade finalmente foi implantado. Legal, né? O objetivo, então, é dar mais praticidade ao usuário. Depois de passar por testes, o novo sistema de cobrança da área azul de Rio Preto, chamado Estacione Digital, será integrado com o aplicativo Venda pela Internet e Fiscalização, Tudo Digital. Nós criamos um novo formato, que é uma solução de mobilidade, que vai permitir as pessoas a obter de forma mais ampla a gestão do estacionamento rotativo local e também novas formas de pagamento, além da integração futura com novas plataformas que nós vamos colocar à disposição. Um dos objetivos da mudança é trazer mais praticidade aos usuários da área azul. O novo sistema já está funcionando. Para comprar créditos, basta baixar o aplicativo que já está disponível no sistema Android e iOS ou então fazer um cadastro no portal da Prefeitura de Rio Preto. As pessoas possam comprar de duas formas. Em dinheiro ou ticket com QR Code, avulso. A mudança não deve afetar o trabalho dos fiscais que poderão verificar se o prazo de estacionamento venceu e chamar a guarda municipal para aplicar a multa. Os cartões continuarão a ser comercializados. Os carros estacionários têm a facilidade de vender o crédito avulso, com a emissão do ticket com QR Code e se a pessoa também não quiser a impressão, não tem problema. Por quê? A fiscalização é a partir da placa, não há necessidade mais de ter o cartão ou o ticket no carro para validar. Ele é validado pela placa. Essa é a segunda vez que a empresa tenta implantar um sistema digital para cobrança da área azul. No começo do ano, uma comissão especial de vereadores investigou irregularidades na licitação da empresa que foi contratada para fazer a implantação da área azul digital. Como foram encontradas irregularidades, como cartões falsos e troca de cheques, a então presidente da EMURB, Vânia Pellegrini, chegou a ser exonerada do cargo. O relatório, concluído em agosto, apontou que a empresa municipal de urbanismo foi alvo de uma associação criminosa.